E aí manos de boa Silvia aqui dando pra vocês mais um vídeo, depois de muito tempo tô aqui dando pra vocês mais um vídeo Consegui arrumar aqui os problemas que tava dando no meu computador, demorou galera, demorei uma semana pra achar o problema aí Pra estar trazendo vídeo pra vocês, editando os vídeos bem de boa, demorou? E no vídeo de hoje manos, nós vamos falar sobre o Grand Truck Simulator 2, mas pô, eu tinha falado que eu não ia falar mais do Grand Truck Simulator 2 galera Mas tem um assunto que muita gente tá me perguntando, que é qual é a data limite será pro lançamento do jogo? Até quando será que pode ser que o jogo lance? E eu vou tá dando essa resposta pra vocês no vídeo de hoje, demorou? Mas primeiro de tudo eu queria tá avisando pra vocês que os vídeos vão tá saindo no canal aí todo dia, às 11h30, às 11h30 no caso né E vai ter vídeo extra durante o dia aí, que pode tá saindo aí 4h30, 5h30, 6h30, por aí demorou não todo dia Mas vai tá saindo vídeos extras todos os dias, pelo menos um vídeo por dia confirmado, os extras já nem tanto, demorou galera Então se inscrevam no canal, deixem o like de vocês que isso me ajuda muito E vamos lá pra data limite do lançamento do Grand Truck Simulator 2 Galera, o que seria essa data limite? É o seguinte, vou explicar pra vocês detalhadamente pra que vocês entendam e não tenha que passar por nenhum, que não passe nada Que vocês não deixem de entender alguma coisa, vou explicar bem explicadinho pra vocês Seguinte, a Play Store ela funciona assim, um aplicativo, um jogo colocado em pré-registro Ele tem um prazo de 90 dias de durabilidade, o que que seria isso? Ele tem 90 dias pra ser lançado definitivamente, ou ele sai da Play Store Ele saindo da Play Store, ele não consegue mais voltar com o mesmo name, né, o mesmo nome Ou package name, que é o pacote de nome, igual tipo, ah, um pacote de nome de um aplicativo Vamos supor aí o do Grand Truck Simulator 2, seria mais ou menos assim com.pulsargamesoft.simulator2 Algumas coisas assim, entendeu? O package name é mais ou menos assim Então, ou seja, já se passaram aí, abril, maio, junho Já se passaram quase dois meses, galera, dia 22 agora, segunda-feira Vai fazer dois meses aí que já tá em pré-registro o jogo E se trata de 90 dias que o jogo tem pra sair, ou seja, falta mais um mês, galera Falta mais apenas 30 dias, pode ser que lance até no dia 22 de julho Demora, galera, até 22 de julho, comecinho de agosto ali pra tá saindo Se não o jogo sai da Play Store, ou ele não volta com o mesmo nome Ou o pessoal da Pulsar Gamesoft vai ter que mudar o package name dele Creio que deu pra vocês entenderem certinho como é que funciona, galera Vou tá recapitulando aqui com vocês O jogo foi colocado em pré-registro no dia 22 de abril Até tem um vídeo aí no canal do jogo sendo colocado em pré-registro Beleza, foi feito ali o pré-registro Muitas pessoas fizeram o pré-registro, né? Cerca de 30, 40 mil pessoas já fizeram o pré-registro do jogo em média Demorou por ser um jogo grande e o número deve ser mais ou menos próximo a isso Ou até maior, né? Até bem mais do que isso Então, tipo assim, eles não vão perder só ali de estar na Play Store, de ser um pré-registro Eles vão perder todas aquelas pessoas ali que já se registraram Porque quando o jogo sai, né? Você automaticamente cancela o registro Ou seja, já pensou até eles colocarem o jogo de novo em pré-registro Ser aprovado, pegar todo mundo que eles tinham pegado de novo, né? Receber todos os registros que eles tinham recebido de novo é bem difícil O que faz com que não seja só um perder um registro, entendeu? E sim, muitas pessoas que já iam estar fortalecendo o jogo Até porque o jogo já ia vir com anúncio como consta na Play Store Então como ia vir com anúncio muitas pessoas jogando Já ia dar a render bastante Ia render uma grana da hora aí pros desenvolvedores Mas vamos ver, galera Vou tentar estar apurando mais informações sobre isso O jogo tem, como eu disse, até 22 de julho A comecinho de agosto pra estar lançando Então vamos ver como é que vai ficar essa questão Eu só tô trazendo esse vídeo pra falar pra vocês mesmo Que tem muita gente que não sabia dessa, entendeu? Então eu não tô aqui pra falar novidade do Grand Truck nem nada Igual a gente tava fazendo aí no canal Só pra estar avisando pra vocês E falando desse acontecimento que muita gente não sabia, né? Do jogo poder perder o pré-registro na Play Store depois de 90 dias Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, se inscrevam no canal Deixem o like de vocês que isso me ajuda muito Tamo junto, galera É nóis, valeu, falou E fui!